Oi meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Plantar e Cuidar com Bárbara. Gente, como é bom a gente plantar e cuidar, né? Traz uma satisfação tão grande a alma da gente. Mas hoje eu não vou falar só de plantar, eu vou falar o doar. Doar é uma coisa maravilhosa, né gente? Quando a gente cuida de uma plantinha, a gente também tá doando, né? E quando a gente doa uma plantinha? Que coisa boa, meus amores. Que satisfação tão grande que a alma da gente ganha. Eu peguei várias mudinhas e saí pela rua doando. Gente, que coisa boa. Causar alegria nas pessoas, ser a causa da alegria daquelas pessoas, me engrandeceram de uma forma tão maravilhosa, gente. Que eu me arrependi de não ter feito isso antes. Vocês sabem aí, quem acompanha o canal sabe que eu tava com várias mudinhas, né? Pretendendo vender. Mas eu resolvi doar. Que coisa boa, gente. Ah, como eu ganhei naquele dia, viu? E o que eu ganhei? Você deve estar se perguntando, né? Ganhou o que? Essa planta? Não, gente. Esse aqui é o Sedum Adolfi. Esse aqui eu comprei uma mudinha bem pequenininha. Agora já tá aqui, ó. Pendente já. É uma planta que tem essa coloração linda, né? E pelo jeito se multiplica rápido. No início eu tive um pouco de dificuldade com ele, mas rapidamente, ó. Ele está aqui, ó. Como eu falo aí nos vídeos, né? Suculenta é uma planta. São plantas pra compartilhar. E quando eu compartilhei, né? Com as pessoas na rua, eu ganhei muito. Elas compartilharam comigo a sua gratidão. Gente, as palavras de uma senhora, ela disse pra mim assim, eu vejo as plantinhas e eu fico assim imaginando, um dia eu vou ter dinheiro pra comprar. E hoje você está aqui fazendo esse gesto tão bonito. Deus te abençoe. Que Deus abençoe seus projetos. As palavras daquela mulher me engrandeceu de uma forma, gente. Que eu fiquei, sabe? Eu acho que ela ganhou a plantinha, né? E eu ganhei meu dia. Então assim, se você pode, às vezes é algo simples pra você. Mas é grandioso pra quem recebe. Aquele meu gesto simples pra mim, foi grandioso pra pra algumas pessoas. E a gratidão que eu ganhei, eu não posso aqui mostrar a vocês. Mas, estou com minha alma engrandecida. E eu quero compartilhar com vocês, também, a minha gratidão. Por estar aqui, por apoiar esse canal. Esse humilde canal. Obrigado, meus amores. Obrigado pela amizade de vocês, pelo carinho. Deus abençoe a cada um de nós. E que os nossos planos sejam sempre abençoados pelo nosso Criador. Beijos. 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 ix